E essa construção de repertório, né, Rainha, tem muito a ver com você fortalecer os seus pontos de destaque, né? Muitas de vocês não conseguem enxergar os pontos de destaque porque elas sentam-se em mesas onde as pessoas não enaltecem pontos fortes umas das outras. Sentam-se em mesas onde a conversa é só a fofoca, o veneno, a crítica e a reclamação. Se você olha pro lado, não sei, colegas de faculdade, vizinhas, família, não sei. Você vai pensar na sua realidade, você vai entender isso que eu estou dizendo. Por vezes vocês estão sentadas em mesas no mesmo local de conforto, sem sair, sem nunca explorar, sem nunca se mudar, sem nunca visitar nada diferente, você está aqui nos seus mesmos lugares, sentando sempre nas mesmas mesas e você não entende porque você não consegue ter insights diferentes pra aplicar às vezes no seu negócio. Por que você não consegue ter uma percepção diferente pra fortalecer a sua personalidade de marca e servir isso na sua comunicação, por exemplo? Durante uma apresentação, durante uma live, durante uma aula, durante uma reunião, seja online, seja offline, durante uma sessão estratégica, uma reunião secreta, durante um cafezinho com um prospecto bacana pra você. Você não consegue servir e trazer à tona a sua personalidade de um jeito interessante, eu diria até irresistível. Porque você é uma rainha que não está mudando as suas mesas. Porque as suas mesas falam sempre, como a gente falou aqui no começo, dos mesmos assuntos, são sobre as mesmas pessoas, as mesmas histórias e a mesma visão limitante. Então, rainha, eu convido você a sair aqui desse podcast delicioso Café Premium, com um fogo imenso, amando esse lugar que é seu, é nosso, né? Eu convido você a sair daqui e começar a pontuar que mudanças de áreas, seja geográfico, seja online, você pode começar a introduzir na sua vida, na sua rotina, nos seus negócios. Se é necessário que você escolha pra si mesas onde pessoas se reúnem online, você vai fazer isso. Você não vai condicionar a sua região ou posição geográfica ao seu crescimento. Se você é uma rainha que hoje pode acessar mesas incríveis, sensacionais, a nível online, você vai ser uma rainha que vai fazer isso. Você vai escolher as suas melhores mesas. Porque foram as melhores mesas que nos tornaram melhores. E eu falo pra você, como profissionais, como seres humanos, como casal, como sócios, sentar em boas mesas nos aspiram, nos aspira ao melhor, né? E eu quero isso pra sua vida, eu quero mudanças. Viu, Christina? Um fogo imenso pra você. De hoje em diante, mapeie. Mapeie suas mudanças, insira essas mudanças, comece essa semana mudando ares. Mudando ares. Isso vai ampliar, isso vai explodir a sua mente de percepção, de referência, de você entender que existem, sim, pontos fortes em você e que você não vai ser limitada por terceiros. Você cria o seu próprio caminho, minha deusa, porque você é a única. Total. Crie mudanças, seja aberto a mudanças, se exponha às mudanças. E se você precisa de pessoas que te encorajam, aqui você encontrou pessoas que verdadeiramente encorajam você a mudar, a seguir, a avançar e a crescer. Não tenha medo das mudanças, né? Porque assim, a gente não tem garantia de nada na vida. A gente sabe que se eu quero buscar melhorias, se eu quero me aperfeiçoar como ser humano, como um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, eu preciso estar aberto a me expor. Mesmo de forma desconfortável, sabe? Mesmo de forma que assim você olhe e diga, poxa, acho que isso aqui não é pra mim, eu acho que isso aqui eu não consigo dar um passo a mais, à frente, mas você consegue. Se você quer, você consegue. Então, se exponha e a gente quer te ver no próximo podcast.